Eu acordei com o céu do céu, e a conversa do céu gostou, porque você se fez domingo, mas agora você vai embora, quanto tempo será que demora, o mês pra passar. A vida inteira de um incêndio, o empilhão pra virar o vento, a dor da minha lendária, o trabalho pra ganhar o salário. A vida inteira de um incêndio, quando você voltar, a lua vai dar cheia, o mesmo olhar. A vida inteira de um incêndio, quando você voltar, a lua vai dar cheia, o mesmo olhar. A vida inteira de um incêndio, quando você voltar, a lua vai dar cheia, o mesmo olhar. A vida inteira de um incêndio, quando você voltar, a lua vai dar cheia, o mesmo olhar.